Nas águas do nosso rio Seu encanto e calor Celebramos juntos Nossa cidade é amor O povo das águas, a força vem Em cada esquina uma história também Na festa das flores, alegria brotar É tempo de festa, vamos celebrar Piracicaba, coração que puxa 257 anos de amor e de luta Com suas flores, seu encanto e calor Celebramos juntos Nossa cidade é amor O povo das águas, a força vem Em cada esquina uma história também Na festa das flores, alegria brotar É tempo de festa, vamos celebrar Piracicaba, coração que puxa 257 anos de amor e de luta Com suas flores, seu encanto e calor Celebramos juntos Nossa cidade é amor O Piracicaba, teus campos a brilhar Nossos sonhos e conquistas, vamos compartilhar Unidos em um só, canto com fé e esperança Te amamos, Piracicaba A nossa dança Piracicaba, coração que pulsa 257 anos de amor e de luta Com suas flores, seu encanto e calor Celebramos juntos Celebramos juntos Nossa cidade é amor É amor É amor É amor Nas águas do nosso rio A vida fluir Piracicaba, minha terra sempre a existir Vamos juntos celebrar Com orgulho e paixão 257 anos Você é nosso coração Você é nosso coração